E aí, seus corno! Bom dia! Mais um dia de live. Olha o chavôzinho aí. Falou em corno, ele já aparece. Cai do céu, impressionante. Nunca vi um mod tão corno. Ah, normal. Era açúcar, cabeça do pau. Pô, que música da hora, mano. O que fazer quando inicia a live e ainda estou em aula? Quita na aula. Ali, rapaziada, eu estou nada mais, nada menos do que full ultra hard. Se for pra jogar pra perder, eu nem abro live. Quer salve? Não é aqui. Aqui é Gameplay elevada. Conteúdo. Aqui eu jogo pra fazer os caras sofrer. Poucas, poucas! Quer jogar igual um pão? Joga. Aqui não tem tempo ruim, não, mano. Quer trolar? Trola. Só queria um cover, mano. Você está ocupado? Não vem jogar LOL, seu filho da paz. O que você tem que fazer e depois você dá play. Que ódio, que ódio. Hoje eu estou com tilt, hein, mano? Hoje eu vou ficar maluco nesse jogo. Ah, mulher, me deixa na ponta do pé. Ela suga a cabeça do pão. A GR não pode mais reclamar que eu tenho followed de 4 anos, quase não dei sub. Te amo, pintão. Aí dá uma pegada. Nossa, o amigão matou no peito tudo que o Elite ia oferecer. Mano, ele está 6-1, velho. Obissão veio, moleque. Não aguento mais morrer. Salve, Johnson. Passa aquela dica pra sair do Prata jogando de Chaco. Joga bem. Não jogue igual a mim. Cara, aquele cagado, velho. Cara, aquele cagado, velho. O cara não foi Aralto, velho. Ah, velho, que lixo. Que bom, velho. Melhor Django do Brasil. Sábado à noite, balada cheia. Ficar em casa é difícil. Outro reto, outro reto, outro reto, outro reto. Outros laços, favor. Para mim, parabéns. Pornos não passaram. Controlando, mas estou bem no game. Dá-lhe Luiz D04. 5 meses de praia do Sonaricuro Gostoso. Melhor Chaco BR, sim. Mano, eu estava pensando. Eu ainda não fiz reto aqui na loja. Eu preciso fazer. Cara, eu vou trocar alguns gift cards de RP por Valorant Points, mano. Aquele de 1k pra galera poder resgatar e comprar o passe. O que vocês acham? Aí o cara resgata e consegue pegar o passe. Ninguém joga Valorant? Óbvio que joga. A leve de Valar está pica. Vejam as dores, eles não são atores. Vejam as contores, eles não são atores. Vejam as dores, eles não são atores. Vem, vindo de lua, cidade 2000. Somos a paz. Sim, que me estranhou. Me fudeu. Não tá não. Já tem mais. Que cara bom de chaco. Vai tomar no... Beleza, fora a Red Dragon. Tem mais patrocínio? Sim. Banco do Brasil, pisque, conectados. Todos os meus subs. Tamo boladão, velho. Por isso eu tenho o Aralto sem querer, velho. Só um salve PF, biribiri, biribiri. Vai botar uns periféricos da Red Dragon na loja? Se sim, pretende ressecar os pontos ou nem... XB. Cara, no princípio eu vou botar RP, aí, food e VP, eu acho. Morreu. Tá louco, só pode. Mano, o cara tá fazendo detalhidade de Conqueror, velho. Que cara trova, velho. Mano, vocês viram eu 1 barra 5? Viram como eu dei a volta por cima? Jungle Diff. Ah, quando o chat ajuda pedindo música... É fácil. Daqui a pouco vem uma merda aí. E aí eu vou começar a trolar. Mas por enquanto tá a Trunks. 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 Foda. The Father is unstoppable. Aumenta o chat por gentileza, não consigo ler. Claro, papai. Tô pedindo uma ordem. E é isso aí, ele não consegue pegar um campo. XD. Eu de vaca. 08 e 04. Olha, esse Zé Permamute aqui. Nossa. Eu amo estompar pessoas que eu bloqueio. Porque são pessoas que, em algum momento, ou me tiltaram, ou falaram bosta. E, cara, nada melhor que estão bom fracassado, né, velho? É ou não é? Ó, esse aí tá bloco. Enfim, parar de ver de novo, porque eu nunca serei respondido nesse chat. Falou, Dark. Tamo junto, amigão. Você veio na live pra pegar atenção, amigão. Você tá no lugar errado, meu parceiro. Você vai ter que procurar uma namorada, um namorado, alguma coisa aí, um cachorro. Mas valeu, Dark. Valeu. Pô, o cara vem na live. Atenção. Procura uma namorada. Namorado. Comba um cachorro. Adota um gato. É ou não é? Tô errado? Eu sei no grosso. Verdadeiro. Aqui você vem pra descontrair, dar risada, rir da minha cara, ter uma gameplay elevada. É ou não é? Porra. Um bachate. Tem que cortar também. Extremamente tóxico. Extremamente tóxico. Me deu o elixir. Não me deu o cover. É isso que acontece. Opação AD, muito obrigado a todos que estão acompanhando. Atualmente, eu utilizo um Blue Yet como microfone. Existem melhores, eu pretendo trocar. Daqui pro final do ano, eu devo trocar esse microfone. Qual o horário que começa as tuas lives? Cara, geralmente, quando eu chego da academia, umas 6 horas. Se eles fecharem a academia aqui da minha cidade... Ou, ou... Liberar 24 horas... Vai começar mais vezes. Vai lá. A mulher falou duas vezes. Muito obrigado pelos resubing lá na... Dá-lhe. 3 meses, Barça perdeu hoje. Foda. E aí... Foda. Foda.